E aí pessoal, seja bem-vindo mais uma vez ao meu canal, eu sou o Lucas Conegundis Hoje eu trago para vocês um speedpaint de uma arte para um fancard, é uma arte para um jogo de cartas E esse jogo, ele é o Urban Rivals, talvez aí você conheça É o seguinte pessoal, eu estou participando de um concurso e essa arte foi pré-selecionada E agora ela está em votação Tem uma premiação para a arte que vai estar sendo escolhida em primeiro lugar Que na verdade esse prêmio é até legal Porque a arte que ganhar vai se tornar realmente uma carta do jogo As demais colocações de quem está participando A pessoa vai ganhar uma carta especial lá do jogo Mas fiquei muito feliz essa semana de receber essa notícia Eu já tinha feito essa arte há mais de uma semana E aí eu fui surpreendido com a notícia de que ela estava em votação Então de mais de 100 cartas que o pessoal desenvolveu e postou lá no site A minha carta foi uma das 13 escolhidas Eu acho que vai ser um pouco complicado chegar em primeiro lugar Mas só de estar participando dessa votação já é uma conquista muito grande É o seguinte pessoal, para votar eu vou deixar o link aí na descrição Que basta você acessar o site, se inscrever no jogo Mas precisa chegar até o nível 5 É bem fácil até, não é muito demorado não Mas depois de chegar no nível 5 você consegue fazer postagens no fórum E aí ele te permite participar da votação É um voto por pessoa apenas Mas enfim, eu vou deixar esse link aí se você tiver interesse Se quiser dar um apoio aí, ajudar a escolher essa arte Eu agradeço já muitíssimo E esse concurso, essa votação é só até amanhã, dia 28 do 7 de 2019 Eu queria ter até colocado esse vídeo antes Mas eu realmente fui surpreendido O processo pessoal, ele foi simples Eu não fiz uma renderização muito complicada não Se você percebeu aí pelo vídeo É o mesmo processo que eu sempre inicio, né Faço no caderno, posto no Photoshop e vou tratando a imagem, né Essa imagem eu fiz ela um pouco mais com flat colors, né As cores mais básicas mesmo Não fiz aquela renderização tão grande E o vídeo ficou até curto por conta disso, né Eu gastei em torno de 4 horas para fazer essa imagem toda No tempo normal E é isso aí A experiência valeu, galera Porque não é todo dia que a gente tem a oportunidade, né De participar E é a primeira vez que eu fui escolhido num concurso desse tipo Então eu estou muito feliz Espero poder participar de outros concursos Não só do Urban, né Mas de outros jogos aí E é isso aí A gente tem que estar sempre disposto a participar e melhorar Eu vejo que se eu não tivesse continuado Me empenhado nos desenhos, né Eu não chegaria nesse nível Então é sempre importante a gente continuar aprendendo A gente continuar praticando Porque Somente através da prática Que a gente consegue chegar num próximo nível aí Não só é a arte, né Mas qualquer coisa que a gente faz na vida Beleza? Eu agradeço aí Por ter assistido esse vídeo até o final Um abraço para você Se der, vai lá e dá o seu voto Beleza? Eu te vejo no próximo vídeo Um abraço e valeu!